Olá, você confere agora as principais notícias dessa terça feira 10 de janeiro. Prefeitos da região participaram na tarde de hoje da primeira reunião do consórcio intermunicipal Centro-Sul. Prefeitos de 12 municípios da região que compõem o consórcio intermunicipal Centro-Sul estiveram reunidos na tarde dessa terça feira 10 de janeiro em Camacuã para a primeira reunião do ano com o objetivo que cada prefeito propôsse ações para vencer a crise econômica. Após apresentarem a situação econômica de cada município, os gestores debateram soluções para superar os problemas das finanças. Conforme a assessoria de comunicação de TAPS, o prefeito Silvio Rafael propôs a união dos municípios da região para criar soluções inteligentes para as cidades. Participaram do encontro os prefeitos de TAPS, Amaral Ferrador, Arambaré, Barra do Ribeiro, Camacuã, Serro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Guaíba, Mariana Pimentel, Sentinela do Sul e Sertão Santana. Confira agora as principais cotações do agronegócio. Arroz para parboelisado abriu a semana em R$ 50,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco em R$ 52,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 5,20 e a vaca gorda em R$ 4,50 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. E o governo do estado nomeou seis cargos em comissão para trabalhar na Fundação Zobotânica, que teve o processo de extinção aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. A contratação dos CCs publicada no Diário Oficial do Estado repercutiu muito mal na imprensa estadual. No fim da tarde de hoje, através da secretária do Meio Ambiente, Ana Pellini, houve a informação que os contratados formam uma equipe para a transição da Fundação, que será integrada à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Confira agora a previsão do tempo para essa quarta-feira. Uma frente fria se afasta da região sul do Brasil, mas áreas de instabilidade ainda espalham muitas nuvens pelo Rio Grande do Sul e as pancadas de chuva já começam no período da manhã e devem se estender ao longo do dia. Essas pancadas de chuva podem vir ainda com forte intensidade, mas ocorrem alguns períodos de melhoria. Santa Catarina e Paraná também devem ter chuva forte, mas apenas entre a tarde e a noite. O dia vai começar com bastante sol e temperaturas elevadas. A mínima prevista para Curitiba é de 20 graus e 22 graus em Porto Alegre, máxima de 31 graus em Florianópolis. Você confere outras notícias em nosso site e em nossas plataformas digitais. Nós voltamos amanhã. Tenham todos uma boa noite.